E aí, gente, hoje eu vou falar aqui dessa série, que é uma série documentário, né, da Netflix, que eu fiquei muito tocada, assim, porque eu fiquei um pouco no meio desse mundo aí do fisiculturismo por uma época, e realmente as coisas são assim, e me chocou muito, porque aqui a gente tem a Sally, e a Sally, ela sempre gostou, a gente começa ali com uma história dela, e essa série documental aí, que até parece ficção de tão bizarro que são as coisas, dá um estalo, assim, e dá um plot twist, que tu tá assistindo um filme com um plot twist enorme, parece isso, mas não, é a vida da pessoa, então, bizarro. E aí a gente tem a Sally, que sempre gostou de esportes, praticou esportes, sempre foi muito boa no esporte, e ela começou a ver o fisiculturismo em meados ali do final dos anos 80, como uma maneira de mostrar aquilo que ela queria mostrar, porque ela fazia parte dos fuzileiros, então ela era muito forte, ela era mais forte que os caras lá do exército, e aí ela já tinha tido uma vida um pouco conturbada, assim, na infância, e depois na adolescência teve dois filhos com um cara lá dos fuzileiros, e conhece o Ray, só que o Ray também é um fisiculturista, daqueles estilos super exibicionistas, que, na verdade, na época, e hoje em dia também, né, porque como se trabalha com o corpo, eles acabam sendo exibicionistas mesmo, né, porque, tipo, a arte deles é o corpo. E aí, tudo era voltado pra isso, assim, e como era muito nonsense nos anos 80 e 90 as coisas, tinham, tipo, como se fosse um porno soft, assim, uma coisa assim, que eram umas lutas que essas fisiculturistas participavam pra ganhar uma grana extra e tal, e aí elas lutavam ali de biquíni com os caras e imobilizavam os caras, e aí tinha umas fitas disso aí, e elas ganhavam dinheiro. E uma delas até é Killer Sally, o nome que ela posa ali como se ela fosse o Rambo mesmo, e parece o Rambo, vamos dizer assim. Eu fiquei bem impressionada com a musculatura dela, muito definida mesmo, ela participou de vários campeonatos de força, além do fisiculturismo, ela era muito forte. só que é aí que mora a situação, porque como ela era muito forte, e aconteceu esse incidente documentário, né, que desde o começo aparece ali que ela acabou matando o Ray, que era casado com ela, só que era gigante também, muito maior que ela, porque ali não parece, mas ela tinha 1,60m. Ela era muito forte, mas ela era baixinha, ela era pequena relativamente, assim, né, perto de um cara, sei lá, de 1,80m. E aí vai mostrando toda a repercussão, e a mídia da época falando, assim, que, né, ela era forte, porque que ela não se defendeu, sendo que dizem que os homens sempre são mais fortes que as mulheres. Então, é complicado, assim, foi um monte de problemas, agora seria muito diferente esse julgamento que ela teve na época, mas, enfim, assim, de que lado que tu tá, sabe? É isso que eu gostaria de saber de vocês, porque ela teve razão ou ela não teve razão? Quando dá esse plot twist, é muito complicado, mas eu achei muito interessante, assim, ver todo esse lado do fisiculturismo, né, e dessa coisa, dos músculos, da força, e o quão impactante que foi pros filhos dela também, essa situação toda. Esse amor doentio, assim, que ela tinha pelo Rey, e aí desencadeou outras coisas, além de todo o abuso que ela mesmo sofria. Então, bem complicado, e vale muito a pena assistir, muito melhor do que vários filmes que tem por aí com plot twist meio besta, esse... a pessoa fica chocada. Tchau, tchau, tchau.